Uma semana depois da Pfizer anunciar a eficácia de 90% da vacina desenvolvida em parceria com a BioNTech, foi a vez da concorrente Moderna, outra farmacêutica norte-americana, divulgar que o imunizante é 94,5% eficaz na prevenção à doença, segundo dados iniciais do estudo de fase 3. Um dos diretores da empresa disse que a eficácia é notável e classificou como um grande dia. Mais de 30 mil pessoas estão sendo testadas. A Atena Moderna pretende pedir ao FDA, que é um órgão dos Estados Unidos, como se fosse a visa aqui para a gente, a autorização de uso emergencial da vacina. O governo brasileiro também está de olho nesta vacina da Moderna. Ainda em julho, afirmou que aguardava o resultado de alguns testes para abrir negociação com a farmacêutica norte-americana. A briga comercial é grande em torno da vacina. O Instituto Gamaleia também já havia anunciado que a Sputnik V, primeira vacina desenvolvida na Rússia contra a Covid-19, apresentou 92% de eficácia. O presidente Jair Bolsonaro já garantiu que qualquer vacina só será comprada pelo Brasil, se antes for aplicada pelo país fabricante. Se a gente quiser comprar uma vacina do país X, aquele país tem que vacinar seu povo. Por aqui também são testadas vacinas produzidas pelo laboratório chinês Sinovac, junto com o Instituto Butantan, e pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e com a Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz também trabalha em projetos próprios de imunizantes, que podem chegar a testes em humanos em 2021. Caso esses experimentos tenham resultados positivos ao longo do ano que vem, a expectativa é que uma dessas vacinas esteja disponível em 2022. Mas esse é um trabalho paralelo. O cenário mais otimista hoje é com a vacina de Oxford, como revelou o vice-presidente da Fiocruz em entrevista a José Luiz da Atena. Nós, esse ano, esperamos já iniciar uma fase do processamento aqui, e em abril termos a tecnologia total, e isso é que vai permitir a nossa independência e a capacidade de produzir mais de 200 milhões de doses no ano que vem.